Olá, meu nome é Leandro, eu sou professor do curso de enfermagem da disciplina de morfologia. É uma disciplina de primeiro semestre que congrega o assunto microscópico e macroscópico do tecido biológico. Uma disciplina que fica um pouco distante da prática profissional. Contudo, durante as aulas nós fazemos métodos ativos de ensino que acabam aproximando o aluno o que ele vai exercer profissionalmente, o que ele vê naquele momento básico inicial do curso. Esse método ativo, ele proporciona uma integração de conteúdos profissionalizantes e básicos e é o difundido e usado na instituição.